Sadhu Sangha, se você não está direitamente físico, você deveria aprender como viver em Sadhu Sangha mentalmente. Não. Então, se a gente não tem... O Valdez Promo perguntou se tem algum fado, se tem algum Mahabhagavata, inarraduíta ou em matura. Se não tem... E aí, se não tem, a gente não deve ir. Aí, é uma maneira de estar respondendo. Não. Tem negócios Mahjama, intermediários, né? E você pode estar em proteção deles, estar em uma proteção saudável, importante. Mas, também, se não tiver, é importante que a gente aprenda a estar na companhia do sado constantemente aqui dentro, na nossa mente. Não. No caso, a gente vive na América Latina, a oportunidade de estar acompanhada com o bem, na falta, na ausência, a nossa situação não são contínuos. Sim, eu estava precisando dizer isso. Vácananda Prabhu Nava Sridhar Swami, ele perguntou ao Guru, Gurudev, você tem que me fazer Sadhu Sangha? Como eu vou fazer Sadhu Sangha? E o Guru disse, Ei, eu estou te dando tantos livros sobre acaryas. Estes livros são diretamente acaryas de falar para você. E o Gurudev também disse, quando você toma um livro, você não precisa dizer que isso é um livro. Não, Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, eles estão falando e eu estou aqui. Eles estão me dando as associações. Váni? Sim, Váni. Eu estou lendo o Manasiksa, ou o Raghunathar, ele está falando para mim. Eu estou lendo o Ruba Goswami, ou o Ruba Goswami está falando para mim. Claro, isso não pode ser assim, quando você está falando assim, mas se você está tentando tomar esse habit, você está tentando tomar um livro com grande respeito. Você está dizendo, por favor, não tem associações com Deus. Eu não tenho associações com Deus. Eu não estou capaz de sempre meditar com o meu Guru. Então, por favor, você tem que falar com essas palavras, e o meu Guru disse que eu deveria ler esses livros e eu associar com você, por favor, e eu posso dizer, e o mais que você vai fazer, o mais que você vai ter, oh, isso é só um livro. É um livro, não é um person, é um livro de Krapah, que é um livro muito cheio. Quando você lê, Krapah hato é um um único estilo. Quando você lê, oh, Krapah está falando. Você pode sentir, ou você pode precisar ouvir, as palavras, a�ia, seja se você ouvir, ou sei ele, ou você ouvir, Então ele falou que a Samanda preocupou que agora ele te dar um prato, um dia ele perguntou para o seu grupo. Um grupo dele falou, mas como é que eu vou fazer? Você fala para você, Fado Sangre, né? Mas que Fado Sangre eu vou ter? Como? Aí o grupo dele falou para ele. Eu te dei tantos livros, tantos livros que eu falei que eu tive, eles são Fado Sangre, eles são os achários falando com você diretamente. O Mara está falando que é exatamente isso, a gente quando não tem tanta possibilidade de ter Fado Sangre diretamente, ou de não ter essa capacidade de estar constantemente meditando no nosso grupo, ter essa força, então a gente deve se aproximar dos livros com a mentalidade de que eles são personalidades, né? Que aqui, o Ramananda Sambhara, por exemplo, é que você lembrava que eu vou falando com o Ramananda Araya aqui, presente, né? E que a gente está ouvindo ele falar. Então, ou a gente pega o livro Mana Fiction, de Ragnartha Sussara, e a gente pensa, ah, ele está falando comigo. E assim com o tempo, claro, esse sentimento não vai existir plenamente assim de uma vez, da noite para o dia. Mas com o tempo, se a gente fizer esse exercício, isso vai passar para uma realidade dentro do nosso coração, que aqui é uma personalidade que você não fala, e que você sabe o Sangre também, né? Assim como o Estilo Abraão Paz falava, que os livros dele, né, são ele falando com a gente. E se você ler, o Estilo Abraão Paz tem um estilo tão único de escrever, que você lendo, pensa, ele está falando comigo, né? Se você já viu algum vídeo, já ouviu alguma fita, ou você, tipo, o dele já ouviu ele falando diretamente, você consegue escutar, assim, quase nitidamente as palavras dele, conversando com você. Mas é o Sadhu Sangre. O Sadhu Sangre significa você absorver e acrimilar os sentimentos, o humor de um Sadhu, e você praticar as instruções dele na sua vida, não está em prática. Então, a ideal situação é que, oh, nós vivemos, oh, nós somos esse tipo de um Guru que vivemos conosco, nós vemos ele, nós estamos ensinados por ele. Essa é a ideal situação. Mas nós não somos nascidos na Índia, a nossa secreção não é tão grande. Nós somos nascidos aqui, no Brasil, na França, no Brasil. e no país. Então, talvez nós não podemos fazer assim. Mas, ainda, nós não podemos fazer isso. Então, assim, a situação ideal é que você morre no tempo, veja o seu Guru todos os dias, né? Seja treinado por ele, recebe inscrição, recatado, treinamento. Essa é a situação ideal. Mas nós temos países ocidentais, no Brasil, na França, a gente não tem tantos sucritsos, né? Então, a gente tem que lidar com a nossa realidade e fazer o melhor possível, mas não é impossível. Entendendo? Nós não somos nascidos na Índia. Nós não somos nascidos na Índia. Nós não somos nascidos na Índia. Não somos nascidos na Índia. O Guru está lá, há tantos anos. O Guru está presente. O Guru está lá. 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 A gente não tem essa sucritsa, essa oportunidade. A gente tem um Gramatraal na Índia. A gente tem Harikata todo dia. No Guru lá presente, destruindo e corrigindo. Não. Eu tive o problema, quando eu estava em um Grihasta, é fazer isso com o Golgo Mendemarra, apenas que eu pudesse ver. E a gente tem um grupo de homens de família. Mas, isso não é típico. Então, eu tive a tribulação, me deu o trabalho de ir todos os anos, Um outro casal estava fazendo isso, um outro casal da Espanha e um outro casal da Austrália. Mas, assim, do resto é o Brahmachari. Eu disse a minha esposa. Normalmente, você faz isso quando você é Brahmachari. Não, isso é called Gurukur. Eu não tive essa oportunidade quando eu estava em Gurukur. Mas, agora, há a possibilidade de que o Brahmachari está ficando muito lá, não viajando muito. Nós podemos ir lá e ter as muitas associações que possamos. Você está bem? Ele disse, ok, vamos lá. Eu quero ir para lá e fazer esse sistema de Maharashi. Aí ele perguntou para a esposa dele assim, está tudo bem com você? A gente pode fazer isso? Ela falou, tudo bem, vamos. Então, nós passamos para a família e ficamos lá por muitos meses e recebíamos essa personal training com você. Que geralmente você recebeu de Gurukur. E aí a gente ia todos os anos, ficava um mês lá. E a gente recebia esse treinamento de instrução de Gurukur. Todos os dias. Coisa que você conseguiu, na verdade, no Gurukur lá, né? Então, quando eu vim para Gurudevam, quando Gurukurus left, eu vim para Gurudevam e eu disse, oh, nós vamos fazer o mesmo. E quando eu vim para Gurudevam, né? Depois que Gurukurus e Maharas foram embora, eu achava que ia ser a mesma coisa. Mas durante 10 anos, Gurudevam começou a viajar para o mundo. Mas no mesmo ano, o Gurudevam começou a viajar para o mundo. E Bhubaneshwar era mais ou menos fácil encontrar uma casa próximo ao templo, ou arrancar algumas ruas no templo. Mas Matura era assim, oh, impossível. E em Bhubaneshwar era mais fácil, né? Era um lugar calmo, dava para alugar um lugar perto do templo e ficar lá. Mas em Matura era impossível. Então, nós tentamos fazer isso. Ou colocamos os estudantes na Gurudevam, em Brindavan, em Brindavan, e cada dia, chegamos para Matura, na noite e na noite, para a classe. Que é assim, você tem que ser celebrado para fazer isso. É um tipo de trip, com os estudantes que não estão no Gurudevam, eles não estão indo para o templo, eles não estão indo para o templo, você tem que parar. Você tem que encontrar outro rickshaw que está teando e teando e teando e teando. É assim, o tempo todo, o tempo todo, na noite, e quando a classe terminou, você tem que voltar, porque você não está todo o dia em Matura, e você tem que voltar, porque você não está todo o dia em Matura, e você tem que voltar, 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 e você tem que voltar, depois de alguma coisa, nós falamos, ok, isso não é possível. Não, 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 não. E a Gurudevam, só um litro, ele desapareceu, todo o mundo, não, não, não. Então, eu tentei fazer isso, em Brindada também, né, e deixar meus filhos no Gokula, e eu deixava eles, e eles iam para Matura todos os dias, para ver a aula de manhã e a aula da noite. O problema é que levava horas para chegar, né, e não dá para ir direto, tem que pegar uma lixa, aí parar, aí pegar outra lixa que fosse do tempo, e aí levava horas, tinha que fazer isso duas vezes, depois voltar para Brindada, e as crianças, é impossível, tem que ser celibatário para fazer isso, não dá para ter família, é muito complicado, aí depois de um tempo, a gente decidiu, é impossível, e aí a Gurudevam também desaparecia, do nada, tem que ser acessível, e aquilo é normal, e a gente não tem que ser. A gente não tem que ser, mas tudo está me enriquecido, tudo está me enriquecido, mas não tem que ser. por quê? Não tem que ser. outros, que moram em Matura, todos moram em Matura, e a gente está morrendo para ovo. Isso não havia quarto no templo, e, se olhar as quartas, um lugar para as escolas, A ground floor, no ar. No ar, no ar, no mosquitos, no ar. No ar. Você quer que o ar? Claro, no ar. O ar. No ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Então, só para o que estejam começando. O ar. Não ar. No ar. No ar. No ar. No ar. O templo toilet, para os públicos, que vêm para o templo, é só lá. Sink in! Você realmente tem que estar lá. Uma garota, ela está há muitos anos lá, em uma pequena sala, nesta sala, com ela, com ela deita. Ela disse que ela deve ser um santo, porque ela tolerou a situação. Oh, barulha! Ela não tinha filhos, não tinha filhos, nada. Ela me disse que muitas vezes ela estava pensando, Ah! Vamos lá! Só para ir para a sala de aula, você tem que ir para a sala de aula, e ir para a sala de aula. A sala de aula, não sei. Aqui? Um, um pouco para a sala de aula, um pouco para a sala de aula, um pouco para a sala de aula, e um pouco para a sala de aula. Um pouco para a sala de aula. Um pouco para a sala de aula, e um cachorro, e um dinji, e um cachorro, e um cachorro, e um cachorro, e um cachorro, eu quero dizer, você realmente tem que estar lá com o Guru. Um cachorro está falando que a maioria dos negócios faz isso em tempo. Faz ainda, até hoje, morar em Zimbabara, e para as aulas do tempo imatura. E uma área até chegou, morar lá no templo, só que aí, os únicos quartos que tinham disponíveis, eram as quartas do térreo, e aí, o quarto era pequeno, escuro, sem ar, cheio de mosquito, fedorento do banheiro, que é perto. E aí, ele falou, teve uma devota que se abençou, morou lá, morou até, por muitos anos, bem do lado do banheiro. Eu tinha que, tinha que praticamente passar pelo banheiro para entrar na parte dela. Entrar, né? Ela deve ser santa, ela deve ser santa, ela deve ser santa, porque ela não conseguia isso, né? Às vezes ela, eu posso dizer assim, mas... She joined, she was, she was, she was like 16, 17, she never married. Ela entrou, né, movimentos com 16 e 17 anos, entrevistou para o padre, nunca casou. She's in white, no... Ela veste branco agora. She's doing Dajang, really, chanting, worshipping, Otakuji, não. Ela não vivia com a deidade dela, então, hoje em dia, essas barras, não, ela vivia com a deidade dela. Mas, a austeridade que ela passou... They didn't want westerners. Eles não queriam ocidentais. No. They didn't want westerners. So, she said, but that little service room there, on the side, could I clean it, and go there? And finally, they said, wow, she's so determined. Okay. I mean, she was burning a lot of incense, because, yeah, the toilet, next door. Now, she made out, it's safe. when she arrived, no one wanted to go there. But, she said, no, but she had a service room, small, and she said, how can I go there? But, she said, oh, I can go there, and she said, I can go there. Then, it was very intense, very intense, because the smell of the bathroom and she told her that she could look at all. Yes, And I was seeing her,